Fala galera do canal beleza quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo e galera o vídeo de hoje é a ordem número 4 galera e o que é que ele pede para fazer a performance fazer um scanner com o OBD OBD deve ser aquele aparelho que mede né vamos ver será que usa no motor não sei galera essa parte eu ainda não tinha jogado o OBD eu acho que é aquilo mas aqui ele não dá a opção de botar então vamos tirar sair no carro normal eles colocam aquele aparelhozinho aqui né bom ele tem ali onde sentar aparece alguma coisa aqui aqui ó OBD link tá fazendo coisa aí e galera você que tá assistindo aí se perdeu algum episódio da série de car mechanic no link desse na descrição desse vídeo tem um link só você ir lá clicar conferir todos os episódios da série beleza checado será que só é isso cara só vamos fazer um test drive nele né vamos dar uma andadinha que isso foi rápido demais nossa bonitão ele por dentro viu agora a saída dele é ruim a van do vídeo anterior era melhor de arrancada do que ele é bati o carro do cara vou ter que pagar agora deu ruim o freio tá péssimo viu bom mas ele não pediu né só pediu para checar para controlar ele também é chato ó ele puxa é galera o vídeo de hoje foi mais curto do que o normal foi uma coisinha beija só para checar o OBD é isso o nome dele exato então galera é isso se você gostou do vídeo deixe seu like favorito se não é inscrito no canal se inscreve compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais porque você vai ajudar demais o canal beleza nos vemos no próximo vídeo galera valeu e fui